Olá galera, eu sou Vinícius Paes, sou mestre de sala da Unidas da Ponte, da Botafogo Samba Club, do Balanço do Irajá, da Canada de Laranjeira e eu estou aqui na Parada Gay, sei que é um movimento de grandiosa importância para a sociedade, para todos, para que todos se respeitem, para que todos se amem e esse é o motivo desse evento grandioso no dia de hoje. Te vejo aqui, agradeço, parabeniza.